Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês sobre como melhorar o seu drible, cara vai ser o melhor do seu drible 2, tá bom? Vou fazer mais 5 exercícios pra vocês aí então se liga aí pra você poder treinar em casa aí, beleza? Fechou? Na quadra, no campo, aonde você estiver dá pra treinar, falou? Antes me siga nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá certo? Se inscreva no canal aí, ativa a notificação, cara, que é muito importante pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber, ok? E não se esqueça de deixar aquele like pesadão, que o like ajuda muita gente, galera Bora, hein? E vamos crescer, é nóis! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, treina bastante aí galera, simples, mas muito útil na hora de você jogar, beleza? Fechou? E vamos crescer hein, esquece de se inscrever no canal galera, deixar aquele like pesadão e me seguir lá no Instagram, beleza? Chegar nos 300k e nós vamos ter sorteio, beleza? É nóis, falou!